Zona de conflito contestada. Zona de conflito perdida. Você quer que saia? A zona de conflito... Zona de conflito. Zona de conflito perdida. A zona de conflito está corta. Contestando a zona de conflito. A avião está em um sentença. D-X-R. A gente pergou a zona de conflito. Zona de conflito. Os X capturaram a zona de conflito. Zona de conflito assegurada. Contestando a zona de conflito. Zona de conflito perdida. A zona de conflito está controlada. Você que está que saia? Mestre o cruzador preparado para lançamento. O parede está pegando o controle. A gente perdeu a zona de conflito. Avião espião os justos... A gente está perdendo a vantagem. Vários aviões espiões detectados. A zona de conflito está controlada. Zona de conflito contestada. A gente perdeu a zona de conflito. Vamos melhorar ou encarar as consequências. Torrenta sentinela hostil ativa. Zona de conflito localizada. Zona de conflito contestada. Várias torrentas sentinelas inimigas em atividade. A gente perdeu a zona de conflito. Patrôs aéreos inimigos atacados. Avião espião hostil estabelecido acima. Zona de conflito localizada. A zona de conflito está controlada. Zona de conflito contestada. Reabastecimento do inimigo negado. Menos o... E aí, cuidado onde atira, porra! A gente está se distanciando. A gente está se distanciando. A gente está se distanciando a zona de conflito. Zona de conflito contestada. Zona de conflito contestada. Zona de conflito contestada. Zona de conflito assegurado.